Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo de um produto de cabelo que vocês acham legal eu falar de coisinhas de cabelo, de creme de cabelo, já me perguntaram no Snapchat, em todo lugar Snapchat, me sigam Gente, eu vim falar de umas extensões de cabelo que chegaram pra mim da empresa Irresistible Me que é a mesma empresa que eu já fiz vídeo aqui da pranchinha de cabelo, da chapinha de cabelo e de um babyliss que troca oito varinhas, faz vários tipos de cacho, é dessa mesma empresa, parceira aqui do canal Elas agora me mandaram umas extensões de cabelo muito lindas Veio aqui nesse pacotinho aqui, veio pelo FedEx Veio super rápido, é dos Estados Unidos, né? A empresa fica em Nova York, mas a caixinha veio pelo FedEx Veio super rápido, acho que em uma semana mais ou menos chegou aqui Acredito que no Brasil também é mais ou menos a mesma coisa Vou mostrar aqui, ó, eu já tirei ela da embalagem Vem essa embalagem assim, ó A caixinha assim, linda, ó Irresistible Me Eu já tô com ela há algum tempo Vem assim por dentro Aqui tá as extensões, mas não vem assim solta não, gente, ó Vem aqui dentro, aqui, ó Tá vendo? Irresistible Me E o que acontece? Ela vem duas partezinhas aqui Nessa parte maior vem as extensões, é, maior As extensões mesmo de cabelo E nessa parte menor vem uma mechinha assim, ó Tipo de um tic tac só Vem toda enroladinha aqui Se você chegar em casa, você tem que abrir primeiro esse compartimento pequeno Aí você pega essa mechinha que faz parte do kit Vê se é a cor do seu cabelo Se é o tamanho que você queria Se tá tudo certo, ok Aí você abre a parte de cá Senão você já só com essa Porque ela vem com lacre Uma vez que abriu o lacre, você não pode trocar E se você abrir isso aqui Vê se tá a mecha A cor tá certa O tamanho é o certo que você pediu, tudo bem Aí você pode abrir aqui e tirar a outra O outro tanto de cabelo O cabelo vem enroladinho assim, ó Toda em uma toquinha assim, pequenininha, sabe Protegendo, todo penteadinho Todo assim, acomodadinho, bonitinho Bem cuidadinho Ele vem também com três tic tac mais extra Tá vendo? Pra se você perder algum Soltar, descosturar Que eu não acredito que descosture Ou quebre algum das extensões Você vem com três mais pra poder repor Ele abre assim, ó, gente Tá vendo? Esse jeito Isso aqui Engancha nos cabelos E aí depois que enganchou Você aperta Que ele fica presinho Não sai do cabelo Então Vou mostrar assim O que veio Olha como veio o cabelo Aqui eu já peguei esse cabelo Já fiz cachinho Já fiz babylice Ele não vem assim tão cacheado, não Eu já Vem mais liso Eu já fiz babylice Eu só não lavei ainda Mas eu já fiz babylice Já pranchei Uns eu deixei igual A cor dele É essa que eu vou deixar aqui Porque eu esqueci agora Eu acho que é golden Blonde Não sei Alguma cor assim Eu vou deixar aqui escrito o nome Vem essa Eu pedi o tamanho maior Que é 60 cm 24 inches 24 polegadas Alguma coisa assim Eu vou deixar tudo aqui Anotadinho E essa é a tira maior de cabelo Ela vem com 4 tic tac 1, 2, 3, 4 Essa é a mais pesada É a maior Olha que enorme esse cabelo E a cor tá bem próxima do meu Não tá tão igual Mas quando mistura Tudo fica bem parecida Porque ela fica mais embaixo Do seu cabelo Então dá o comprimento E dá volume Porque meu cabelo é muito pouquinho É pouquinho Mas agora que eu fiz luzes Tá quebrando Tá menos Então gente Vem duas mechinhas De um tic tac Apenas cada mechinha 1, 2, 3, 4, 5 mechas De dois tic tacs Duas mechas De três tic tacs E uma mecha grande Bem pesada Bem grossa De quatro tic tacs Eu acho Olhem lá na página deles Inresistible Me Que essa mecha aqui Que é a bem chia Que as vezes só essa Já dá pra encher o cabelo E dar o comprimento Tá vendendo sozinha Geralmente vende o kit Com as dez peças Mas eu acho que tá vendendo Essa sozinha também Tem de várias cores Gente De preto Ao bem loiro Platinado E vários tamanhos Esse é o maior É o que é 60 Fica na bunda O cabelo Vou ter que cortar um pouco E vende mais curtinho também Por intes E por peso também Esse eu pedi De 200 gramas Então vamos ver Como fica no cabelo Então gente Pra Colocar as extensões Tem que desembaraçar o cabelo Pra ficar mais fácil Fazer as divisões Tá vendo como Meu cabelo é pouco Ó Ó que pouquinho Cabelo É assim Tá comprido Mas é pouco volume Esse aqui só Muito pouquinho O cabelo todo Tá aqui Agora ele tá bem Comprido Tá vendo Ó Tá bem Comprido Deixa eu mostrar atrás Tá vendo Tá Bastante comprido Mas não tá na cintura Ó Aqui minha cintura Tá quase Quase chegando Uns quatro dedos Mas chega na cintura Vou virar assim de costas Pra vocês verem Ó Vou fazer uma divisão Pode ser com pente Ou pode ser Com a unha mesmo Ó Com os dedos mesmo Ó Você faz uma divisão Bem embaixo Assim Não precisa ser certinha Deixa assim ó Bem embaixo Tipo Um pouquinho Na altura da orelha Um pouquinho mais embaixo Ó Divide Bota o cabelo Pra cima Assim Tá vendo Tá aqui Aí você pega Pode Isso depende Da quantidade de cabelo Do efeito que você quer Eu vou pegar A de três Três clips E aí o que é que eu vou fazer Ó Vou vir aqui Com os clips abertos Vou procurar aqui Onde é que eu dividi Vou colocar o do meio No meio Centralizar Aí você coloca aqui Ó Você faz um Uma voltinha assim Pra ele enganchar mais E fecha Aí vem aqui também Ó Faz a A voltinha E aperta Faz a voltinha assim E aperta Então já ficou Um aqui de três Aí você vai Soltar o cabelo Aqui em cima Não vai soltar logo Largar ele em cima Do outro não Você vai dividir de novo Quase Aí de novo Bem Bem assim Perto Vai soltar um pouco De cabelo Em cima Soltou um pouco de cabelo Em cima Prende de novo Aqui E agora eu vou colocar A maior Que dependendo Você não precisa Nem colocar essa maior Ou coloca só Essa maior Entendeu Aí venho aqui Pego as duas do meio Aqui Deixo aberta Elas Todas Ó Venho aqui Centralizo Onde é o meio Aqui Faço isso E prendo Essas pontinhas Aqui também Aí você solta Aí você já vai vendo Como é que tá É As extensões Aí se quiser Você pode soltar Já em cima aqui Pra não ficar mostrando As extensões Ó Você solta Soltei Ó Já tá Enorme o cabelo Ó Você solta E aí você vai colocar Aqui na frente Agora Aqui na frente não Dos lados Ó O tamanhão Que tá meu cabelo já Com duas né Eu coloquei duas Coloquei uma de Foi Coloquei uma de três E uma de Da grandona É o cabelo Que tamanho tá É ó Como fica quase Da cor do meu Fica da cor do meu Aí se você quiser Mais volume Um pouquinho Se quiser assim Tá bom Tá vendo Com duas tirinhas Das dez Já deu certo Porque assim ó Gente Vocês não coloquem Muito cá em cima Tipo vai colocando Vários até cá em cima Porque quando você Abrir a cabeça assim Pode mostrar As extensões Então coloque mais Que fiquem na linha Da orelha Pra baixo Todas as capas Entendeu Um pouquinho Mais da linha Da orelha Dependendo também Como é a sua cabeça A minha tem que ser Assim pra cá Senão aparece Aí depois você pode Vim aqui ó Dos lados assim Você abre assim Também Com a mão Tá vendo Coloca pra cá Aí você pode pegar As de dois Tá vendo As de dois clipes E colocar aqui também Aí gente Você tem que ir testando Vendo como é melhor Aí vocês podem Colocar aqui em cima De repente O penteado Que você vai fazer Se você vai E aí depois gente Vocês podem pentear Normal Normal Não cai não Claro que você não vai Meter o pente bem Do casco Do couro cabeludo Assim Mas ó Você pode pentear Junto com o seu Não cai não Fica bem presinho Mesmo E muito cabelo Gente Muito cabelo Muito cabelo Pra ficar bonito Mesmo Ou você dá Pranchinha Pra ficar todo liso Ou melhor Que eu acho melhor Que fica mais assim É Unido com o seu cabelo É fazer Babyliss Que eu vou fazer Agora Uns Pra vocês verem Vou fazer com isso aqui Que é dar também Irresistível Eu já mostrei aqui Vocês tem desconto 10% Vou ligar E vou mostrar Pra vocês O Babyliss Aqui já tá pronto Ficou verdinho Aqui já tá pronto Vou pegar aqui As mexinhas E vou começar a fazer Aqui está misturado O meu cabelo Com as extensões Ó como fica Cachadinho Aí eu vou colocando Pra trás E vou pegando E tento pegar Gente Sempre certificar Que peguei um pouco Do meu cabelo Com um pouco Das extensões Porque essa mistura Que vai Fazer com que ele fique Imperceptível Entendeu? Cacheei o cabelo Todo aqui Ó Mas não desarmei Ainda os cachos Vou No cacheei a franjinha Minha aqui Que essa é minha Vou separar aqui Mostrar a vocês Como eu faço Com a franjinha Até quando eu faço No meu cabelo Mesmo sem extensão A franjinha Eu passo Aqui É a pranchinha Também deles Da Irresistível Me Diamond Então eu pego Aqui a liso Assim Um pouco E não faço Nenhum cachinho Eu faço assim Eu venho com ela Assim E faço assim E tiro assim Pra trás Aí ela fica Um Levemente Assim Tá vendo Isso aqui Essas ondinhas Assim Assim fica Aí gente Aqui ó Vocês podem Agora Depois que fez Tirar um pouco Desarmar aqueles cachotão Bonequinha assim E ficar mais cheinho Tá bem Ó Tá muito armado Aqui Então tira um pouco Os cachos Esse babyliss É maravilhoso Também Essa qualidade De cabelo De extensão Maravilhosa E vê como Combinou com o meu Nem parece Que tô com Extensão Tô tirando aqui Um pouco Os cachos Que é só A ideia de Misturar meu cabelo Com ele Né Ó que cabelo Enorme Gente Quando que eu tinha Esse cabelo Ó Quem diz aqui Que isso é extensão De cabelo Não parece que É meu cabelo Todo meu cabelo A cor tá muito Parecida Por mais que seja Um pinguinho assim Diferente quando você Vê fora-se do cabelo Quando mistura Como fica por baixo Entre capas Do seu cabelo E da extensão Mostrei aqui atrás Ó O tamanho que ficou Ah vocês podem assim ó Pegar aqui E amarrar aqui E aí fica mais Mais escondendo ainda A Qualquer possibilidade De aparecer o As presilhinhas Os tic tacs Não tenho aqui Uma presilhinha boa Vou colocar isso aqui mesmo Só pra Só pra vocês verem Tá vendo ó Aí fica assim o cabelo Pode prender assim um pouco Pra ficar só O tamanho atrás Ó Ó Vocês podem mexer ó Mexer o cabelo Não cai Não cai Não cai Tá vendo gente Super presinho Não cai Não estica Não puxa Fica super bom Então é isso Pro vídeo De hoje Foram essas Extensões maravilhosas Quem quiser comprar Pode ir lá na página Que eu vou deixar aqui embaixo O link Vocês já vão lá no link E compra Geralmente tem uma taxinha Gente Depende de cada cidade Tem que pagar uma taxinha Mas Procurem saber Extensão aí no Brasil Quanto vale Cabelo 100% humano Desse comprimento Quanto vale Vale super caro Aí no Brasil E nesse site Tá mais barato E a qualidade Olha o que eu digo Eu sempre Conto a verdade a vocês Não falo se eu não gostei É muito boa a qualidade Desse cabelo Tá gostei Pra eu saber Que gostou desse tipo de vídeo Fazer mais vídeos assim Misturado com o de costura Modelagem Coisas femininas De cabelo Cremes, maquiagem Coisas assim E vamos que vamos Esse mês com mais vídeo Esse mês de junho Tá bom gente E Resistible New Você ganha 10% de desconto Nas extensões do cabelo Na pranchinha também Que é maravilhosa Essa pranchinha E no Babyliss Também Esse que tem 8 varinhas Pra fazer vários tipos de caixa Tem 10% Qualquer desse produto Tempo indeterminado Tá bom gente Então vão lá E compra com o código Irresistible New Beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau